Vamos! Devagar agora. Esse é o cavalo dele. Qual era o nome? Escorpião? É um animal lindo. Bem lento agora. Opa! Eskel acampou aqui. Parece que ele planejava ficar fora um tempo. Pegadas e cascos. Uma cabra. Interessante. Rochas. As pegadas acabam aqui. Ótimo. Posso tentar seguir o meu olfato. Não consigo sentir o cheiro do Eskel, mas tem a cabra. Só tenho que achar uma amostra do cheiro. Pedaços de casca de árvore. Acho que a cabra do Eskel se esfregou nesta árvore. Um chumaço de pelo de cabra. Eca. O fedor. Vamos lá! Astros do Eskel. O nariz sabe o que faz. Bem lento agora. Opa! Não se amarrou sozinha nesta estaca. Devia ser isca de tordo. Acho que funciona com o bruxo também. Quanto aos tordos, a isca ao usar é a seguinte. Bata uma estaca no chão, prenda uma cabra a ela e esconda-se no arbusto mais próximo o quanto antes. O bestiário do irmão Adalberto. Página 82. Vejo que sua memória voltou pro completo. E aguçada como nunca, mesmo com sua idade. Você é tão velho quanto eu, Sabichão. Não deixe os cabelos cinzas te enganarem. É bom vê-lo novamente. Você também. Como vão as coisas? O de sempre, o de sempre. Outro dia, outro afogador. Só isso? Sou um simples bruxo, Lobo. Não mato dragões, não fraternizo com reis e não pego feiticeiras. Como uns por aí. Tento me limitar às feiticeiras hoje em dia. Sem dúvida, é a melhor parte. No entanto, não sei se não é a mais perigosa. Estão ouvindo. Lá vem. Estão ouvindo. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Está indo embora! Acerte as asas! Não está com medo de deixar o cavalo lá embaixo? Um tordo poderia decidir atacá-lo. Escorpião, cavalo de guerra, por o sangue de Cadwene. Ele vai ficar bem. Já te contei como consegui? Não, acho que não. Salvei um cavaleiro perdido uma vez. Sabe, floresta, escuro, lobos, o de sempre. Falei pra ele, me deu o que encontrar em casa e tal. Sem crianças dessa vez, mas a égua dele recém te há dado cria. Eskel e Escorpião, unidos pelo destino, que conta o encantador. Pode debochar se quiser. Você só está com ciúmes. Sangrando muito. A velha galinha cantou, cantou no portão. A velha galinha cantou, mas não canta desde então. Que música é essa? É uma música do interior. Perfeita para caminhadas. A minha mãe cantava para mim. Você se lembra dela? Só dessa música besta. Pousou aqui. Não com muita graça. Olha os rastros. Quebramos a asa, eu acho. Melhor dar mais uma olhada. Fugiu para o esconderijo, pelo que parece. Ótimo. Quer dizer que parou de fugir e vai se defender. Eu acho que parou de fugir e vai se defender. Vamos coletar o fluido medular e seguido aqui. Forte nas costas, abaixo do crânio. Vai me dizer com qual lado da faca cortar agora? Com afiado. Vamos, se apresse. Vamos, se apresse. Vamos, se apresse. Ei, o que diz de uma pequena corrida? Ver quem é mais rápido, carpeado ou escorpião. E ver quem é o melhor cavaleiro. Não é nenhum desafio. Eu poderia te vencer montado em um cavalo coxo. Mas por que não? Você é um cavalo coxo. O primeiro a chegar a cair, morre e vence. Não é nenhum desafio. Finalmente, você demorou. A cela ficou escorregando. Não tem uma dançarina ruim que não culpe os sapatos. Você que é uma porra de uma dançarina. Mais uma que é muito boa cavalgando. Não apostamos nada, mas não consigo deixar de achar que você merece um prêmio. Já que existe... Tome. Use com sabedoria. Tome. Use com sabedoria.